Uma mulher chamada Maia. Era uma terça-feira pela manhã, e Ana Sofia de 8 anos acordou, colocou sua melhor roupa, um vestido azul florido, e um laço cordirosa que ganhou de uma mulher chamada Maia. O nome Maia seria a única referência que Dona Socorro, mãe de Ana Sofia, teria desta mulher, além de saber que ela morava em São Paulo. Voltando um pouco no tempo, seis meses antes deste fatídico dia em que Ana Sofia desapareceu, ela ganhava um novo vizinho de Muro, e com ele um novo amiguinho, parentes de Gilda Fernandes, a vice-diretora da escola onde a menina estudava. Sofia se dava muito bem com ele, costumava brincar frequentemente em sua casa, às vezes lá dentro, às vezes no quintal, mas sempre à vista de Dona Socorro, segundo revelou a este canal. Justamente pela proximidade das casas, outra coisa que os aproximava, é o fato de que a casa onde a mãe da pequena Ana Sofia morava com ela, e seus outros sete irmãos, era do parente do pai do amiguinho, conhecido como José ou Dezinho, e a professora Zilda da família de Dezinho, é a esposa de Tiago, um cara fera em segurança e equipamentos do gênero, que durante a noite trabalhava como, porteiro do condomínio onde o prefeito da cidade mora, o mais luxuoso da cidade. Na frente da casa de Tiago, Zilda mora também a diretora da escola, e um vereador da cidade, seu marido. Então, diretores, ex-vice-diretores são vizinhos, ou seja, muitas conexões familiares, e de amizade que convergem em pessoas de influência e estima na cidade. Ao redor da casa da pequena Sofia, Tiago era porteiro do condomínio onde mora o prefeito de bananeiras, e sua família, Bezerra Cavalcante, uma família que fez história na região de bananeiras. Apesar de não ter poder, Tiago cuidava das câmeras de segurança e sistemas de segurança da casa e escritório de muitas dessas e outras pessoas importantes. Então, ele era alguém que despertava estima e necessidade. Há muitas pontas soltas nessa história, muitas, e por mais solidários que sejamos com a dor da família de Sofia, especialmente com Dona Socorro, sua mãe, não conseguimos entender o porquê de algumas posturas da família. Já questionamos a situação relacionada às irmãs da menina, mas é inegável, quem conversa conosco, que Dona Socorro sequer cita este vizinho. Pelo contrário, ela se concentra em uma amiguinha que brincava com Sofia, filha de outro vizinho de Moro, que seria pai de uma menina, e não de um menino, mas Ana Sofia brincava com ele, com este menino, sempre. E em uma entrevista bem decisiva a este canal, Dona Socorro segue decidida com as suas afirmações, excluindo a existência deste pai com esta criança. Teria Dona Socorro simplesmente se esquecido de tudo, atordoada ainda com a perda da filha? Vezinho, o vizinho pai do menino, chegou ao distrito de Roma poucos meses antes do desaparecimento de Ana Sofia. Ele era amigo de Maia, a mulher misteriosa que, segundo Dona Socorro, parou um filho seu em um posto de gasolina, dizendo que ele lembrava um irmão que faleceu, que lembrava muito. Essa mulher imediatamente ficou vidrada no garoto de 12 anos e lhe deu 80 reais. Nessa ocasião, tipo assim, oi, tudo bem, desculpe, mas você se parece muito com o meu irmão que faleceu, posso te dar um abraço, obrigada, agora toma aqui seus 80 reais. Estranho. Foi assim que Dona Socorro e seu filho conheceram a tal Maia, que, desde esse dia, nunca mais parou de contribuir com o menino. E os presentes eram estendidos também a Ana Sofia, como é o caso do vestido que ela vestia no dia em que desapareceu. A pequena gostava tanto da peça que a desenhou na parede da casa em que morava antes de sair. Nesse mesmo dia, ela se despediu da mãe pela última vez, e foi ao encontro de seu cruel destino. Maia, a mulher enigmática, continuou a presentear o irmão de Sofia, além de roupas, com quantias em dinheiro também. Depois daquele dia que se conheceram no posto, ela conheceu Dona Socorro próximo a um posto de gasolina no distrito de Roma. E por algum motivo, sempre que mandava presentes, a única coisa que punha no endereço para remetente era Maia, sem qualquer outra identificação. Por qual motivo? Por prezar demais por sua segurança? Por medo que lhe escrevessem pedindo algo, ou porque de fato não queria ou podia ser encontrada? Não se sabe. A história de comoção contada pela mulher ao se aproximar de Dona Socorro com os filhos é uma das mais manjadas por pessoas de má intenção. Se parece com meu filho que faleceu, com meu pai, com meu irmão, Maia dizia. Tinha parentes ali que viviam na região. Da última vez que fez contato com a família de Dona Socorro, a mulher disse que iria para Bananeiras para o São João, ou seja, pouquíssimos dias antes de Ana Sofia desaparecer, e também pouquíssimo. Tempo antes de seu amigo Dezinho pegar sua família e ir embora da cidade. Dias após o desaparecimento de Ana Sofia, ele, que chegou a ser investigado, ou seja, pessoa suspeita das investigações, partiu de Bananeiras e até agora não retornou. Seu José, o Dezinho, chegou meses antes de Ana Sofia desaparecer e foi embora, então, dias após o desaparecimento da menina. Dona Socorro dizia, até poucos dias, que Sofia havia sido vista pelas irmãs com pipoca e salgadinho. A polícia encontrou na casa de Dezinho restos de pipoca e salgadinhos, uma embalagem também. Em entrevista na época, Dona Socorro se disse mais tranquila, pois as investigações estavam se direcionando para um novo rumo. A mãe de Sofia disse que Dezinho era um vizinho simpático e brincalhão, que sempre fazia piadas com sua esposa, ou seja, demonstrava ser uma pessoa solar. Mas podia ser um disfarce, um falso humilde, um falso simpático. Por que eu digo isso? Porque depois do desaparecimento de Ana Sofia, tudo mudou. Achei estranho, fiquei triste, achei o comportamento dele cruel, porque não abriu a porta e disse Fiquem à vontade, se quiserem procurar algo sobre a menina. Ele abriu a porta totalmente ignorante, mandando-a olhar para tudo o que é canto dentro da casa. Aí entrou uma cachorrinha que veio do quintal, e ele mandou a gente procurar lá. Ele mandou Dona Socorro procurar a filha na casinha do cachorro. Isso não é um modo de falar com uma mãe que está desesperada. Isso foi cruel, disse a mãe da pequena Ana Sofia na época. Desinho foi ouvido na capital João Pessoa, e esse pacote de salgadinhos foi enviado para exame de DNA, e não mais se teve notícia e respostas a respeito. Um mês após o desaparecimento de Ana Sofia, a casa de Tiago entra na rota das investigações, devido às imagens. Eles foram até lá com cães farejadores, pois havia um piso novo na casa, e tinha um monte de cimento acumulado, como se tivesse sido jogado na parede, e estava assim. A polícia entrou na casa e começou a quebrar tudo sem mandado. Entretanto, no momento em que a polícia começa a quebrar o piso, Tiago exige mandado de busca e apreensão. Então, a polícia não mais pode concluir naquele dia a quebra do piso. Tiago disse que o chão não quebrariam, até porque a polícia não pagaria o conserto depois. Então, só a polícia tinha noção sobre a análise das imagens. E depois, as coisas ocorreram como todos sabem. Maia nunca mais deu sinal de vida. A polícia levou o último envelope que ela mandou para a dona Socorro e áudios, que ela enviou ao menino, irmão de Sofia. A mulher também tinha conexão amistosa com a família de Tiago. Parece que tudo está interligado em bananeiras, não? Essas são algumas das cenas dúbias e contraditórias do caso que investiga o desaparecimento da pequena, como por exemplo, uma protagonizada pela própria polícia. Num dia em que dona Socorro era entrevistada dentro de casa pela repórter Grabe de Kelly do Cidade Alerta, a jornalista falava com a mãe de Ana Sofia, quando foi interrompida pela chegada da polícia civil, que disse que dona Socorro e suas duas filhas teriam que acompanhá-los até a delegacia. Até aqui tudo bem. Dona Socorro vinha dando declarações importantes, mas foi levada. E acreditem se quiserem, a polícia só ficou rodando de carro com a mãe da pequena e depois de algum tempo a levou de volta para casa, sem dar maiores explicações, quando a repórter já não estava mais lá. Dona Socorro sempre disse estar à disposição da justiça, que não se omitia em nada, e que inclusive a polícia poderia investigar a família dela toda, sem problemas, demonstrando confiança e tranquilidade nesse aspecto. Diferente de seu vizinho temporário, José, o Dzinho, e de toda a família dele, toda, sem exceção, a professora Zilda, seu marido, seus irmãos, cunhados, pai, sogro, todos ele, que não deixou a polícia olhar câmeras de segurança sua também, cujas imagens ele já havia inclusive apagado, e partiu com seu filho e sua atual esposa para Recife. Ele, Dzinho, pipoca de cá e de lá, tem aproximadamente 61 anos de idade, é casado com uma mulher mais jovem, que conheceu em São Paulo, quando ainda era casado com outra. Ele foi a São Paulo e voltou com essa mulher. Assim, desse jeito, deixou o distrito de Roma atônito, e sua esposa envergonhada, assim, sem o menor pudor ou responsabilidade afetiva. Por que isso é importante neste caso? Não deveria ser, de fato, cordirosa que ganhou de uma mulher chamada Maia. O nome Maia seria a única referência que Dona Socorro, mãe de Ana Sofia, teria desta mulher, além de saber que ela morava em São Paulo. Voltando um pouco no tempo, seis meses antes deste fatídico dia em que Ana Sofia desapareceu, ela ganhava um novo vizinho de Muro, e com ele um novo amiguinho. Parentes de Gilda Fernandes, a vice-diretora da escola onde a menina estudava. Sofia se dava muito bem com ele, costumava brincar frequentemente em sua casa, às vezes lá dentro, às vezes no quintal, mas sempre à vista de Dona Socorro, segundo revelou a este canal. Justamente pela proximidade das casas, outra coisa que os aproximava, é o fato de que a casa onde a mãe da pequena Ana Sofia morava com ela, e seus outros sete irmãos, era do parente do pai do amiguinho, conhecido como José Odezinho, e a professora Zilda da família de Dezinho, é a esposa de Tiago, um cara-fera em segurança e equipamentos do gênero, que durante a noite trabalhava como, porteiro do condomínio onde o prefeito da cidade mora, o mais luxuoso da cidade. Na frente da casa de Tiago, Zilda mora também a diretora da escola, e um vereador da cidade, seu marido. Então, diretores, ex-vice-diretores são vizinhos, ou seja, muitas conexões familiares, e de amizade que convergem em pessoas de influência e estima na cidade. Ao redor da casa da pequena Sofia, Tiago era porteiro do condomínio onde mora o prefeito de Bananeiras, e sua família, Bezerra Cavalcante, uma família que fez história na região de Bananeiras. Apesar de não ter poder, Tiago cuidava das câmeras de segurança e sistemas de segurança da casa e escritório de muitas dessas e outras pessoas importantes. Então, ele era alguém que despertava estima e necessidade. Há muitas pontas soltas nessa história, muitas, e por mais solidários que sejamos com a dor da família de Sofia, especialmente com Dona Socorro, sua mãe, não conseguimos entender o porquê de algumas posturas da família. Já questionamos a situação relacionada às irmãs da menina, mas é inegável, quem conversa conosco, que Dona Socorro sequer cita este vizinho. Pelo contrário, ela se concentra em uma amiguinha que brincava com Sofia, filha de outro vizinho de Muro, que seria pai de uma menina, e não de um menino, mas Ana Sofia brincava com ele, com este menino, sempre. E em uma entrevista bem decisiva a este canal, Dona Socorro segue decidida com as suas afirmações, excluindo a existência deste pai com esta criança. Teria Dona Socorro simplesmente se esquecido de tudo? Atordoada ainda com a perda da filha? Dezinho, o vizinho pai do menino, chegou ao distrito de Roma poucos meses antes do desaparecimento de Ana Sofia. Ele era amigo de Maia, a mulher misteriosa que, segundo Dona Socorro, parou um filho seu em um posto de gasolina, dizendo que ele lembrava um irmão que faleceu, que lembrava muito. Essa mulher imediatamente ficou vidrada no garoto de 12 anos e lhe deu 80 reais. Nessa ocasião, tipo assim, oi, tudo bem, desculpe, mas você se parece muito com o meu irmão que faleceu, posso te dar um abraço, obrigada. Agora toma aqui seus 80 reais. Estranho. Foi assim que Dona Socorro e seu filho conheceram a tal Maia, que, desde esse dia, nunca mais parou de contribuir com o menino. E os presentes eram estendidos também a Ana Sofia, como é o caso do vestido que ela vestia no dia em que desapareceu. A pequena gostava tanto da peça que a desenhou na parede da casa em que morava antes de sair. Nesse mesmo dia, ela se despediu da mãe pela última vez e foi ao encontro de seu cruel destino. Maia, a mulher enigmática, continuou a presentear o irmão de Sofia, além de roupas, com quantias em dinheiro também. Depois daquele dia que se conheceram no posto, ela conheceu Dona Socorro próximo a um posto de gasolina no distrito de Roma. E por algum motivo, sempre que mandava presentes, a única coisa que punha no endereço para remetente era Maia, sem qualquer outra identificação. Por qual motivo? Por prezar demais por sua segurança? Por medo que lhe escrevessem pedindo algo? Ou porque de fato não queria ou podia ser encontrada? Não se sabe. A história de comoção contada pela mulher ao se aproximar de Dona Socorro com os filhos é uma das mais manjadas por pessoas de má intenção. Se parece com meu filho que faleceu, com meu pai, com meu irmão, Maia dizia. Tinha parentes ali que viviam na região. Da última vez que fez contato com a família de Dona Socorro, a mulher disse que iria para Bananeiras para o São João, ou seja, pouquíssimos dias antes de Ana Sofia desaparecer, e também pouquíssimo. Tempo antes de seu amigo Dezinho pegar sua família e ir embora da cidade.